Estou na frente de um ponto turístico que todo fã de Tolkien tem que vir. Qual o segredo essa portinha de Londres guarda? Olá, Tolkien Talkers! Eu sou a Gilson Sim, sua correspondente aqui de Londres. Visitei o pub do Gandalf em Londres, esse aqui que está atrás de mim. Esse pub histórico de mais de 500 anos de idade. E que, por um acaso, tem um dono icônico. O dono desse pub é o Peregrino da Alvorada. É Gandalf, o cinzento. Gandalf, o branco. Mithrandir. Tudo o que você quiser. No caso, o ator, né? Ele não é um ator, ele não é um mero ator. Ele é o Sir Ian McKellen. Simplesmente o Gandalf. E descobrir que ele mora a duas quadras daqui. Fonte atendente do pub. Se atendente disso, então é verdade. E eu vou contar como que é lá dentro, a história do local e, claro, se a comida é boa de verdade ou se só tem lembas e ervas do condado. O pub acompanhou a história de Londres por cinco séculos e apareceu em obras de Charles Dickens, já que o escritor frequentou esse local. Mas na época tinha outro nome, não era The Grapes. Outros famosos sempre apareciam por aqui, como Oscar Wilde, Sir Arthur Conan Doyle, que é o autor do Sherlock Holmes. O que é o autor do livro? Eu fui filmar o cajado do game do Tiki, e aí a mulher falou, ah, você quer que eu filme que tá dentro do negócio lá do bar, né? Aí eu falei, claro, né, porque ela vai pegar um take melhor. Ela falou, você é fã de Senhor dos Anéis, do Ian McKellen? Eu falei, estou aqui por causa disso, né? E daí ela falou, ah, não, eu não conheço nada de Senhor dos Anéis, nada do Ian McKellen, ele mora aqui, há dois blocos daqui. Nossa, tá dramático essa filmagem, então faz uma... Aí eu contei pra ela, né, eu queria o conteúdo sobre Senhor dos Anéis e tal, e ela, that's so sad. O humor britânico, né? Tipo, ela falou, ah, que triste, né? Que triste, achei tão engraçado. Tipo, ela vive aqui no negócio, no pub do Ian McKellen. Eu vim aqui pra isso, e ela, tipo assim, não sei o que que isso significa, né? Enfim. Não veio lembas, nem erva, ainda. Tá bonito, viu? E eu já roubei uma batata, eu posso dar um spoiler que tá muito boa, mas eu vou provar aqui de novo, pra mostrar o crack. Mano, essa batata eu não consigo descrever. Ela é... deixa eu mostrar enquanto eu descrevo, peraí. Ela tem uma crostinha muito crocantinha. Crocantinha é boa. O tempero, tem sal e tem alguma especiaria muito boa. Aqui, ó. Olha como ela tá crocante. Só que quando você vai quebrar ela, ela tem muita batata dentro. Eu nunca senti tanta batata. Ó. Olha a quantidade de batata que vem. E a fumacinha saindo, tá? Você tá captando isso? E uma aquela arrasou na batata, ó. Ele tá lá na cozinha, tá? Aí, preparou? Ele corta. Aqui, ó. Segundo a produção, isso daqui não é guacamole, como eu pensava. Hum. É surpreendentemente gostoso. Ó, o Fish and Chips parece que é o peixe, né, gente? É o peixe tradicional aqui do Reino Unido. Esse é o prato tradicional. Ou seja, vem batata, chips, e peixe, fish. Ele parece que tá bem carnudo. Vamos ver o tempero. Hum. Bem carnudo. Crocante. Olha o Ian McKellen, gente. Essa é uma torta de carne. Bem tradicional daqui do Reino Unido. É o especial de hoje, ali, ó. Three meat and pepper pie with chips. Mais batata deliciosa de Ian McKellen. Nossa, ó. Tá escutando barulho? Nossa. Muito bom. Muito bem temperado. A massa, né? Uma massa folhada, parece. E essa carne tá bem suculenta. Tem o caldinho. E... O tempero tá muito bom. Eu não sou muito da pimenta, mas tá assim, ó. No limite, gostoso. Sabe? Pimentinha. Pimentinha. Amei. E, novamente, arrasou. Agora, vamos provar essa maravilha da Terra-Média. Mentira. Torta de maçã. Bem tradicional, que é nessa massa aqui, que eles chamam de crumble. Que é mais aquelas... Farelinho, né? Aqui tem um creme que eles chamam de custard. Que é... Esse é de baunilha e coloca assim em volta. Mas tem a opção também de você pedir com sorvete. Vou provar. Vou misturar aqui, ó. A massa com a parte de maçã. Hum. Esse creme tá super suave. E ele casa, assim, com a acidez da maçã, que é um pouquinho menos doce. Nossa senhora. É um... Uma cornucópia. Esse daqui é um mousse de café com Tia Maria e pistache em cima. Vou pegar com pistache aqui, né, pra... Peraí. Ó. Proviado. Uhum. Uhum. Hum. Muito bom. Dá pra sentir o gosto do café muito, assim, proeminente. Gostou da palavra? E ele não é, assim, enjoativo. Nossa, ele tá no nível perfeito. E a crocança que vocês ouviram aí, ó. Nossa, do pistache. Eu achei muito bom. E aí, escondado? E aí, escondado? E também se inscreve lá no meu, Gilson Sim. E aí, escondendo. E aí, escondendo. E aí, escondendo.